Meu parceiro das pegadinhas, das teórias escondidas do SBT, meu parceiro de muitos anos. Eu lembro quando eu comecei a gravar no SBT há 20 anos atrás e o Ibolanda foi o meu professor. A gente encontrava com o Ibolanda nos bastidores, lá no banheiro. E eu estava com o Ibolanda no banheiro e ele chegava todo quebrado, porque naquela época ele apanhava nele. O povo batia nele. Hoje a gente não deixa o povo bater, mas a graça do povo era ver o Ibolanda apanhar. E aí quando ele chegava no banheiro, lá nos bastidores do SBT, todo marcado, todo arranhado, às vezes roxo, ele falava que o negócio é assim, tem que apanhar. E ele foi um professor que deu muitas aulas aí, como é que faz pegadinha, porque pegadinha não é fácil fazer não. Muitos atores aí, globais, não conseguem fazer pegadinha, porque pegadinha você tem que ter um time comercial, você tem que ter pensamento já, e a vítima, a verdade não é o destaque, né? Você tem que deixar a vítima em evidência. Então, pegadinha é complicado, é difícil. Mas, com o Ibolanda, Ibolanda, para ensinar a todos nós atores. E agora, eu vou chamar uma cantora que ela canta, ela é maravilhosa. Mais uma vez, no palco do Elite na TV, eu tenho a honra e o carinho de chamar a minha amiga, a doutora Viviane Vidinar, do palco do Elite na TV, para você. A gente nunca foi um casal sem o centro, eu nunca fui sem nem você, também não. E se eu adianti nos perdi, carinho, que espaço, o amor, o amor que sempre tem em suas mãos. E se eu adianti nos perdi, carinho, que espaço, o amor, 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 o amor. E se eu adianti nos perdi, carinho, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor. E se eu chorar, se eu amanhecer aqui nesse bar, liga pra eu, 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 liga pra eu. Eu sei que essa mulher não sou eu, liga pra 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 eu. Se hoje eu, liga pra eu, liga pra eu. E me fala que eu, liga pra 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 eu. Se hoje eu beber, se hoje eu chorar Se eu não vencer aqui nesse mar Eu falo dobrado o que eu consumi Mas se ele não voltar eu saio daqui Se hoje eu beber, se hoje eu chorar Se eu não vencer aqui nesse mar Liga pra ele e eu falo Eu falo quando os seus lábios tocarem os meus Liga pra ele e eu falo Eu falo quando os seus lábios tocarem os meus Vamos aplaudir que a TV que marca o lado direito Que aí a luz deixa você mais bonita Mais nada, muito bom Cantando e encantando, parabéns Hoje é chique esse tempo Chique como cantando né Obrigado pela presença mais uma vez Segundo a participação sua do programa Elite na TV Recebeu o Elite Prêmio E agora o Elite Code Maravilha Vamos falar um pouquinho da carreira Vamos falar dos contatos com o show Como é que tá os shows aí no Prêmio Azul Eu comecei a cantar com 12 anos de idade Não é hoje? Então foi ontem Foi ontem Cantei muitos anos Cantei em Orgésia Cantei na Bústia de Águas Eu lembro 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 15 anos Que maravilha E agora Você vice de CD Sou jovete Maravilha Essa é a carro chefe A carro chefe O CD Receamos carro Foi onde eu fui a vencedora do jovete No ano de Valgiu Parabéns Aliás Não precisa de mais CDs Porque lá na rádio A gente deixou um monte de CDs Agora as mulheres do Santanejo, graças a Deus, estamos no nosso espaço. A mulher conseguiu entrar no Santanejo, no Santanejo Universitário, no caso, mulher do Santanejo, aí com vários nomes, Maria Mendonça, Simbara, Mara Luísa e várias outras amigas. Somos também, né? Somos também. E agora eu também estou ali, de marca bem, com as mulheres do Santanejo. E você é uma cantora atlética, você canta de tudo, cantora de bairro, né? Cantora de bairro, porque é uma faculdade de bairro, né? Quem cantava à noite, sai formado. Nós fazíamos de tudo, boleto até... Vamos marcar o que eu acho que é, porque deixa eu falar com você, agora nós temos um programa de estúdio também da Indy e nós gravamos os programas especiais com os retores. Aí eu vou marcar um especial para você fazer várias funções na minha estúdio. Ótimo, vamos lá. Tá bom, querida? Eu fiz, quando eu fiz um programa na rádio, com esse programa, gente, audiência sensacional. Bom, bom, audiência. Graças a Deus, você está com uma audiência maravilhosa. Quero agradecer a todos os ouvintes da Artelist. Obrigado pelo carinho de todos vocês. E agora, vamos fazer a homenagem, Marcos, por favor, traga o Evite Gold, porque esse troféu vai reduzir a vida da nossa querida Viviane Evite Mar, que esse ouro reduz a tua vida, prospera com a carreira cada vez mais. Muito obrigada, muito emocionada aí nesse esprevo. Lembra? Com as suas mãos, né, coelho? É, lembra? É uma pessoa muito especial para nós e abre esse espaço para nós artistas que usam mais o ouro, com o nome, mas é muito importante essa abertura, esse palco, só agradecer o que eu tenho. É, abençoada. Meu, muito obrigado, parabéns. Vamos lá acompanhando isso tudo, hein? Vai ser sucesso, aí você vai contar tudo o que você tentava lá usar. Vamos lá. Tá bom, querida? Eu quero dar um beijo lá para a canela da aula na Sena Cauxa. Sena Cauxa. Ah, é, Sena Cauxa? Deixa eu ter um pouquinho. E todo mundo te assustou lá. Sim, é, desculpa. Enquanto a prática, o pessoal do Rio Grande do Sul, aliás, nós temos a nossa rádio da Rio Grande do Sul, que a Rádio Tempo de Oração é um grande sucesso. Eu quero agradecer aos gaúchos aí, de coração, pela grande audiência da Rádio Tempo de Oração. E você me lembra, vi ver o vídeo em Marcos. Sim. E você me lembra de me esquecer? Ah, já me falaram. Com esse bote de cabelo, com esse sorriso, com alguém puxado, me lembra de me esquecer. Sabe quem falava isso? Era o José Pesias e o Rousinho. Vou, deve ser. Parece ser que eu acredito, né, gente? Querida, muito obrigado, viu? Daqui a pouco começa o chantar. Você é a nossa combinada desse chantar maravilhoso. E o buffet maravilhoso. Tá bom, querida? Para quem quiser conferir o trabalho, vou conferir o Instagram do Viver de Mar Oficial. Passou para embaixo. O site www.vivermedemar.com.br. Muito obrigada. Obrigado, primeiro, vai com Deus. Obrigado pela presença, mais uma vez. É o programa Elite, uma TV, noite de premiação, noite de entrega do profeio Elite Gold.